Com milhares de velho que vai crescer meu pai Eu tô cheio de ódio porque me deram a ajudar e ele não pôde se defender Mais uma vida se vai MC Popeye Amor ou não comédia, acreditou demais Eu tô boladão, eu tô cheio de ódio Quando eu lembro do meu mar, ele era onde eu choro Era o braço, era a nozada Nossa quebrada tá de luto, tem vários corações chorando O irmão pai do ano sofrerendo, diz aqui foi humano É prefeito a geral, de andador da pista E fechado é beijar E onde eu é, que vai mudar É óbvio, antes de deixar o economer, me muda O dia do enterro, pagando dona velha O enterro, a lembrança bateu na mente Eu fui maldito, despero Mas derrotado não É isso aí galera Na missão Olinda, Olinda é patrimônio histórico A cultura nasce aqui E a cultura nasce Olinda Eita galera A galera do funk é muita onda Valeu velho Ali shopping Ei shopping Tem um cara grandão no No metrô Aí eu truncado também né Eu falei, vou passar ali e vou também Se ele encostar boy, vai ser daquele jeitinho Aí o cara grandão assim ó Assim ó Ele passou três esquinas assim ó Ei meu, eu tava lá atrás Por que tu não me chamasse? Ei meu, eu tava lá atrás Por que tu não me chamasse? Que mandou me chamar? Já se arrependeu? Eu viageia Eu viageia Olha vai